Música Bom, a seleção de ofertas da Luz e o Veículos promete realizar o sonho de muitos brasileiros, viu? E hoje, arrebentando já a loja toda em clima, né? Verde e amarelo. Em clima de festa, em clima de Copa. Copa do mundo, né? E a gente quer ver você de Copa com carro novo, hein? Claro, com certeza. Você deve e pode comprar um carro agora. Inclusive, se você procura um Sandero, então mostra pra gente. Olha só que ofertaça. Olha que oferta. E falando em oferta, esta semana, neste mês de maio, a gente está com promoção e para as mocinhas também. É, pra todos. Tá pra todos, ok? Então vamos lá, a primeira oferta aí. Olha que Sandero bacana aí, gente. O Sandero é 1.6, ele é 0.8, roda, couro, preço de mercado desse carro. Em torno de 20, 21 mil reais. Luz e veículos, precinho por... Lembrando que ele é 1.6, foi 18,490. Olha, preço campeão. E dá financiamento também, né? Dá financiamento, aceitamos sua moto, sua carta contemplada, seu carrinho mais usadinho, né? E olha que Sandero que você vai pegar. Espaçoso. Até com roda de liga ele tem. Olha que chique. Muito legal. Aí você fala, eu quero um carro sedã. Também tem nessa seleção de ofertas, né? Olha quem quer um carro com porta-mala, na cor prata. Ele é muito conservado. Ele é 2005. Ele é na versão 1000, né? Bem conservado. Ah, direção, completão. Pequena parcela de R$ 4,99. Parcelinha muito cabeçada, hein? E a entrada, gente, é pequena entrada pequena mesmo. Quando eu falo pequena, é pequena mesmo, hein? E parcelinha de R$ 4,99 você sai com um sedãzão desse aí, com um puta porta-mala bacana. Bacana. Quer saber a entrada, quer saber mais da loja? Você pode ligar agora no 19. É 2512-0001. Pra você ligar agora, né? Ou na nossa loja do Enxuto, 2512-0005. 5. Temos as consultoras que vão dar a melhor atenção pra você e eles vão fazer você andar de carro novo naquela luz. Agora, se o Brasil marcar um gol, você vai gritar com muita vontade, gol! Gol! Olha, gol! Olha a oferta, vou repetir, promoção e pra mocinha, hein? Olha que gol chique, gente, na cor prata, bacana, geração 5. Ele é 2009. Preço de mercado esse carro, R$ 22 mil. Aqui, na Luzion, R$ 19,900. Olha só, é um preço já muito em conta, né? Em relação a outros lugares. Vocês já cotaram pra passar esse preço pra gente? Já, e promoção de mês de maio mesmo. E eu sei que vocês estão vendendo demais. Isso que é um legal, gente, porque se você vier pra loja, eles não vão perder negócio de jeito nenhum. Tá bacana? Agora, você quer mais oferta? Claro que tem. O Pathy está cheio, gente, de boas opções, multimarcas. Enfim, se é bacana. Toda semana tem novidade aqui na loja, né? É, graças a Deus a gente está conseguindo renovar o estoque. Sim. A gama de carros e veículos, cores, ânimo. Então, graças a Deus, essa loja está indo... A loja está de parabéns, vamos falar assim. É, realmente de parabéns. Inclusive, esse Sena também caprichado, hein? Olha que Sena. Quem quer um carrinho baratinho, pro dia a dia. Olha que legal esse carro aí. Ele é na versão... Lembrando que o motor dele é 1.3, na versão é LX, ele é completo, é menos ar. Direção, vidro, trave, menos ar. É uma pequena entrada, pequeníssima entrada. E parcelinha, agora, pela maioria, né? 10 reais por dia. Meu Deus. Parcelinha de 2,99. Gente, 2,99. É 10 reais. 2,99 por mês. Dá pra gritar gol aí, viu? Porque, olha, realmente acertou no álcool. Nem se for na Casa do Bahia, na Magazine Luiza, você não compra nenhuma bicicleta com essa prestação de 2,99. E não é qualquer carro, não, gente. É um Sena, muito bonito, conservado, numa cor excelente. Pra você passear com a tua família, pronto, sem desculpas. Porque, nesta parcela, realmente, você pode ficar fácil, tá? E tem mais opções aqui no pátio. Dá uma olhadinha aí, de repente, você encontra o teu carro nessa passada com a nossa câmera. Agora, se você não encontrou nessa gravação, você pode vir até a loja também ou ligar que eles vão encontrar o carro que você procura, né? Com certeza. Graças a Deus, estamos com um estoque de 100 carros, né? Então, é difícil você não achar o carro que você quer, a cor que você quer, o valor que você quer, a parcelinha que você quer. É, a gente, assim, tem união com os bancos aí, né? A maioria dos bancos. As melhores taxas, né? As melhores taxas, então, é difícil você não fechar negócio aqui na Lúcia. Conta os especiais de pagamento, tá? E aí, mais uma oferta pra gente, seu bacana. Olha, quem quer um carro agora? Chique, com porta-mala, na cor prata. Carrocheira novo, cheira borracha nova. Uau! Esse Lina Essence 2012. Completíssimo. Olha que filé. Preço de mercado dele? Quarenta mil reais. Sim. Na luz e os veículos, trinta e sete, novecentos e noventa. Olha, o preço já com desconto pra você, gente. E é um carro excelente. Pode vir aqui também, andar com o carro, conhecer, sentir o carro, né? Pode, fazer um teste de drive. Os nossos consultores, temos aí sete consultores pra te acompanhar. Eles vão te auxiliar da melhor maneira pra você fechar o negócio com a gente. Legal. E tem muito mais pra você aqui no Pátio. É claro que você pode vir até a loja. Tem um Fox, é isso que a gente vai finalizar? Então, vamos finalizar com um Fox Trend. Então, é assim, ele é mil, ano 2008. Certo. É uma pequena entrada e parcelinhas de 4,49. Olha, parcelinha bem baixinha. Você está vendo aí o Fox. Vem aqui de pertinho conferir. E tem muito mais. Quer saber então o endereço pra você vir pra cá e olhar com muita calma? Vem com a tua família, vai valer a pena. O endereço daqui. Na rua Domício Pacheco e Silva, 1380, próximo ao Rabibs, Bradesco, Covabra. Fazinho, né? É muito fazinho. E lembrando que temos também um ponto de vendas dentro do supermercado Enxuto. Digamos que é um plantão de vendas, né? É um plantão. Muito bom. Tem até as 22 horas lá, uma pessoa que vai te atender, te auxiliar. Eu repito, deixa a sua mulher fazendo a comprinha dela e você senta com o nosso consultor pra fechar o negócio com a gente. 2512? 0001. É o telefone pra você ligar agora e daqui a pouquinho a gente volta com muito mais. Fique aí. Vem com a gente. Olha só, luz e veículos de volta na tua telinha com muitas ofertas boas. Se perdeu o primeiro bloco, não tem problema que agora tem mais oferta pra você. Vamos lá então? Vamos lá, olha aí, gente. Quem quer um Off-Road Filé Mignon? Um CrossFox 2009 Flex completíssimo. Na cor, uma cor linda, uma cor grafite. Preço. Uma pequena entrada e parcelinhas. Suaves que com certeza vão caber no teu bolso. 699. Olha só. Lembrando que é um Off-Road top de linha. Bonito esse carro, tá bem conservado, tá legal? Quer mais uma oferta? Passa pra gente, seu bacanão. Vamos lá. É um carrinho pra você, o dia a dia. Pra ir na escola, numa faculdade. Dá pra sua filha, dá pro seu filho. Cursos e benefícios muito baratinho. Sem entrada. Esse é zerado de entrada. E parcelinhas de 499. Você sai de um palinho, mil, dois mil e três. Agora a gente tá aqui na frente da loja, trazendo algumas opções pra você, né? Uma fachada linda, tem estacionamento amplo aqui pra você. Quer cliente? Vem pra cá, seu bacana. A gente vai entrar pra mostrar mais variedade pra você. Inclusive, gente, a luz e o veículo é a melhor opção até você. Assim vocês dizem e é o seu slogan, né? É o nosso slogan. É a melhor opção até você. Se você não tem tempo pra vir aqui trabalhando em um comércio, que não consegue sair do seu emprego, liga. Nós temos sete consultores pra te atender. A gente vai até você. Muito legal, tá? Tá joia? Agora, se você quer um Peugeot pronto, chegamos até ele. Olha só. Olha um Peugeot bacaninho aí. Ele é 2005, bem conservado. Certo. Ele é completo, só um original. Essa é uma promoção em perdido. Como o costume de oferta esse mês. Promoção e pra mocinha, hein? Epa! Olha que legalzinho. Lembrando que ele é quatro portas. Completíssimo. Essa é uma pequena entrada. Quando eu falo pequena, é pequena mesmo. E parcelinhas de 4, 3, 9. Agora, vem negociar. Não fica, como nós sempre costumamos dizer, não fica pensando, ah, será que vai dar certo? Vai sim, gente. Eles estão vendendo demais. Isso é sinal do quê? Que vocês são maleáveis na negociação, né? Com certeza. A gente quer servir você, quer ganhar você como amigo e como cliente. Não vamos perder tempo, não. Vamos andando pra mostrar o pátio, gente, que tem mais de 100 opções aqui em estoque pra você. Muita variedade no lance, tá? E aí, chegamos nesse carro aí também. Ótimo custo-benefício, né? Olha que bacana, né? Um Celta 2010. Olha que bacaninha. Muito conservado. Esse carro, eu repito, você dá pro seu filho pra faculdade, pra estudo, pra ele fazer as baladinhas dele. É um carro custo-benefício. E é um carrinho novinho que não vai te dar dor de cabeça, né? Esse aí, pessoal, olha aí. A vista, o mercado dele, é em torno de 20 mil reais. Aqui na Lúcio, 17,990. Um preço muito legal. Então, você, papai, aí você, mamãe, quer um carro pro filhão? Pronto. Vem negociar aqui na Lúcio. Eles facilitam pra você, né? Dá uma pequena entrada. Dá, a gente negocia. Facilita o resto, né? É só moto, só carta de consórcio, contemplada. Vem falar com a gente que você, na Copa, a gente quer ver você de carro novo. Com a bandeirinha do Brasil. Querer poder ir atrás do seu sonho é melhor ainda. Tá? Aí sim você consegue. E agora, aqui atrás da gente, vamos fazer Onix? Quem que é um Onix? Ponto, entrega, achou. Achou. Zero quilômetro. Excelente. Esse carro é difícil até em concessionária. Tem fila de espera. Olha que chique. Lembrando que na versão top, na versão LTZ, 1.4 completíssimo. Rodas, máscara negra, milhas. Bom, é o top de linha. Esse carro, gente, 1.600 quilômetros. Novinho, gente. Baixa quilômetro. O que você vai ganhar, Cigal? Você vai pegar ele documentado, emplacado e PVA pago. Olha que chiquezado. Precinho dele pra gente. De 42 mil reais, aqui na Lúcio, foi 39,900. Excelente negócio, hein? Que é isso. Eu não perco esse negócio. Esse carro, eu garanto que você não dá uma semana de loja. Sim, esse carro vai rapidinho. E esse Astra aqui, pra quem quer um Zet, né? Esse Astra, olha que chique. Zé, por favor, pegue as rodas dele. Olha, é um Adivante 2008, completíssimo. Um amigo muito particular nosso aqui da loja. Muito, muito cuidadoso. Top de linha. Lindo de morrer. É uma pequena entrada, pequena mesmo. E 48 parceras de 690 reais. Muito legal. É demais pra você? Então, que tal um Uno aí? Você pode, hein? Olha o Uno, que bacaninha aí. As mulheres adoram esse carro, hein? É um Uno Vivace, na versão motor 1000, né? 2012. Só que, lembrando, está impecável e é completíssimo, completíssimo. Olha esse Uno aí. O precinho dele, ele é completo. E o preço dele, você pode ligar agora na loja, porque vai ser um prestaço. É isso? Eu tô sabendo, hein? Prestaço. Eu vou cantar. Vou cantar, então. Eu vou só falar a parceira, hein? 569. Uau! Quis guardar segredo, mas não conseguiu. Não consegui. Eu tô muito idoso. Eu não aguento. Eu fico com ansiedade, eu tenho que falar. Eu não aguento. 192512. 00001. É o telefone aqui da loja. E lá do Enxudo. Enxudo. 2512. 00005. Legal. Endereço daqui, então, pra gente rapidinho. Rua Domício Pacheco e Silva, no Jardim Novo Campos Elíseos. Número 1380. Próximo ao Covara, para Bradesco, Rabibs. É difícil, Rá. A loja tem mil metros de área para te atender. E te atender o melhor possível. Queremos você como amigo e como cliente da Luz e Veículos. De setor até mais. Tá bom. Obrigado. Obrigado. Obrigado.